Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Curso Rede de Computadores da Universidade Tiradentes recebeu nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. Existem mais de 100 cursos tecnólogos aprovados pelo MEC no Brasil. E um deles é o curso de Rede de Computadores da Universidade Tiradentes, que ganhou nota máxima no exame de avaliação do MEC e foi considerado o melhor do Nordeste. O Ministério da Educação utiliza alguns requisitos para avaliar os cursos, como qualidade dos professores, infraestrutura da instituição, desempenho dos alunos e recursos pedagógicos. Foi uma grande satisfação, um retorno, um feedback sobre esse trabalho que foi realizado desde 2013, quando a gente passou por uma nova reformulação da estrutura do curso, com novas diretrizes, uma nova estrutura curricular, com disciplinas práticas, objetivas, voltadas para preparar para os nossos alunos para o mercado. Todo esse trabalho com uma preparação voltada especificamente da coordenação com o Núcleo Docente Estruturante do curso, o NDE e demais docentes. Além dos 18 laboratórios, o curso proporciona para os alunos eventos mensais, com atividades práticas, projeto integrador, que une o que é aprendido em sala de aula voltado para a sociedade, certificado para módulos a cada semestre e um projeto de pesquisa. Os alunos em uma disciplina já vão diretamente para colocar a mão na massa. Então é um curso de curta duração, dois anos e meio, e nesses dois anos e meio, o aluno já sai daqui com uma carga, uma bagagem, o que ele vai encontrar, do que ele vai ser direcionado no mercado de trabalho. O Festival de Cinema Negro reúne produção audiovisual sobre o tema. O negro luta diariamente para conquistar seu lugar na sociedade, tentando enquilar o racismo que ainda persiste em continuar. O cineclube Candeeiro, em parceria com a Cacimbas de Cinema e Vídeo, decidiu levantar questões acerca do empoderamento racial e trouxe para os sergipanos uma mostra de cinema negro. A gente percebeu que no movimento negro, que estava tendo o audiovisual como uma grande ferramenta para se discutir algumas temáticas. E não discutir, sim, o cinema negro. E aí a gente observou que o Sergipe tinha essa falta de discutir o que seria o cinema negro. Então a gente observou que a gente poderia fazer essa mostra, esse ano, para que a gente pudesse dar essa visibilidade aos realizadores e diretores negros tanto de Sergipe como fora do Estado. Desde sempre, as mulheres negras são oprimidas pelo racismo e machismo que se perpetuam em várias formas. É uma realidade que elas tentam eliminar. Por isso, discutir sobre o empoderamento da mulher através de produções audiovisuais é de suma importância. No passado a gente não imaginaria, né? Porque a gente sabe que a gente tem a questão dos preconceitos de gênero, né? Se o cinema não chega para quem é independente, para quem não tinha recursos, imagina o que chega para as mulheres negras. E hoje não, quando a gente está nas universidades, a gente tem entrado em cursos de cinema, que era algo muito elitizado. Então as mulheres têm usado o cinema para poder discutir nossas pautas, né? De questão de raça, de gênero, questão de identidade. Eu me senti representada, né? Porque é a minha cultura e eu estou vindo para aprender. O evento foi sediado no Centro Cultural de Aracaju e em algumas unidades do SESC. E serviu para democratizar os espaços de exibição e todo o cenário audiovisual do Estado. Para o SESC é fundamental a gente proporcionar que a sua clientela, o comerciário, o dependente, o trabalhador do comércio, que na sua grande maioria é negro, ele possa participar dessas discussões. E que ele possa pensar uma sociedade aonde ele tem fala. Quais são as estratégias de quem é negro numa sociedade poder se colocar e, de certa forma, exigir seus direitos, né? Quanto instituição que pensa a cultura no campo da gestão, é a gente fazer esses tipos de parceria com a sociedade, com as ONGs, com os grupos minoritários. Porque é dando fala, né, esse tipo de programação, que a gente consegue estabelecer um ambiente mais favorável e diverso para tudo. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Em tempos desafiadores, o melhor é investir no que realmente interessa. Você! Pós-graduação UNIT. Você preparado para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e para os melhores salários. Atenção! Matricule-se até o dia 15 de abril, ganhe 30% de desconto na matrícula e bem-vindo à universidade. Isso mesmo! Ligue agora para 0800-726-0925 e ganhe um super desconto na matrícula da UNIT Pós. Pós-graduação UNIT. Invista em você! Música Música